3, 2, 1... Vai! 3, 2, 1... Areia branca e a capela Divinéia, Mangue seco As torres e a Vila Telma E no ponte da compota o Timaponte É muita fé É o ponte das casinhas No barma, Vila Pelé No mercado só terrorista É o morro do Tetel É o caldeirão do diabo É o morro do Ilhéu Vem! Paquita e Itaru Só tem Talibã Vila Margarida, Pompé, Bacate, Apuã Tô passando pela praia Tranquilão na minha Tô fumando gudã Lá na praia da biquinha Bater de frente com nós Tu só pode tá maluco É o morro do Marapé É a bacia do Marcurco É o Jardim São Manuel Vila Mial é confiança Santa Maria, Bom Retiro Catarina, Rua da Lama Um alô náutica Um náutica Dois náutica Três Pachada Santista Esse salve é pra vocês Pra vocês Pra vocês Esse salve é pra vocês Pra vocês Pra vocês Esse salve Ó, ó, ó Ô Andréa Continental Como é que você tá? Parque das bandeiras Rio Branco e Rio Negro Quarentena, Rio Maitá Por aqui tá tudo certo Então vamo no rasante Acelera na pista Sentido Praia Grande Vila Sônia Tudo de basto Um beijão no coração Vila Mirim Samambaia Ô, aviação O bonde é frio e calculista E com nós ninguém se mete Bondi da Maxilândia Caiçara Curva do S Então respeita a Praia Grande Porque aqui tem trajetória Vila do Sapu Vila São Jorge Um alô pujado em glória Eu vou sentindo balsa É hora de atravessar Caramba, fala que é nóis É o bonde do Guarujá Favela do Chaparral Madalena e São João Oliveira Tambaú É a favela do Cachão Tem favela pequena E a São Jorge É nóis que tá É o bonde da aldeia E o bonde do Peramar Luiz Cama Rua Nova Aqui não tá de gracinha É o bonde do Santo Antônio Do Morrinho e da Prainha Pouca farinha Só tem monstro E muito proceder Santo Antônio Santa Rosa Maré Manso E Tereque Um alô pro Canal 1 Canal 2 3 e 4 Agora é pra vocês Eu vou mandar um forte abraço Um alô pro Canal 5 Canal 7 Canal 6 Baixada Santista Esse salve é pra vocês Pra vocês Pra vocês Esse salve é pra vocês Pra vocês É Desculpe Quando me trovar na rua Comenta comigo Que eu vou mandar Na parte 2 Com certeza Certo? Não salve pra todas as quebradas Só mais uma aí Pra atualizar A playlist de vocês Agora no final do vídeo Grava Ou não grava É nóis Tchau